Meus amigos, eu sou o Ronaldo Gótel e no vídeo de hoje vou passar para vocês uma rápida explicação sobre como você deve efetivamente se proteger no caso de já estar endividado ou achar, ou ter saber que vai ficar endividado em pouco tempo. Muitas pessoas cometem alguns erros que depois podem provocar prejuízos gigantescos. Eu vou passar para vocês agora uma pequena noção sobre isso. Vamos lá. Como não se proteger? O que você não deve fazer? A primeira regra, jamais ficar esperando, deixando acontecer, porque você ouviu dizer que alguém conseguiu diminuir dívidas, fazer um bom acordo e etc. Lembra sempre que cada caso é um caso. E muitas vezes também as pessoas que estão contando as suas histórias, elas não falam necessariamente a verdade. Elas sempre dão uma melhorada na história, nos acontecimentos, para se ficar com uma imagem um pouquinho melhor aos olhos de quem está acompanhando. Então muito cuidado com essa história de, ah, eu ouvi falar, então eu vou esperar, não vai acontecer nada, porque a história não é bem assim. E cada caso é sempre um caso particular. A outra questão é transferir patrimônio. Muita gente pensa assim, ah, eu tenho dinheiro em poupança, eu tenho um imóvel, mais de um imóvel, então assim, eu já vi alguma coisa sobre empenhorabilidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar na conta aí do meu irmão, do meu pai, minha mãe, namorada, esposa, enfim. Isso pode gerar uma série de problemas. Olha só. Primeiro, a pessoa tem que explicar para o imposto de renda. Você sabe que uma poupança é empenhorável até 40 salários mínimos, o que hoje dá aí aproximadamente 37 mil reais, né? Agora, você pega, então, 35 mil reais que você tem e coloca numa poupança a conta do seu irmão, da sua irmã, e depois o imposto de renda vai atrás dele ou dela para perguntar, como é que você conseguiu esse dinheiro? E é claro que não adianta você dizer, eu estava escondendo para o meu irmão. Você tem que justificar como recebeu esse dinheiro e pode até ser multado. Então, a pessoa acaba sendo envolvida aqui numa multa, quer dizer, ela vai te ajudar e arranja um problema. Herança. Gente, vamos supor que esse irmão, esse irmão já seja casado e por uma fatalidade, faleça. Tem que ser aberto aí o inventário. Será que os herdeiros dele ou dela vão concordar que o dinheiro é seu? Dinheiro entra num espólio de bens, vai ser dividido. Se alguém disser, olha, eu não estou sabendo nada dessa história, então o dinheiro é meu, o dinheiro vai ser dividido aqui na família. Não adianta chiar, é o risco que você corre, tá? E por uma dessas fatalidades do destino também, ou ironias do destino, essa pessoa que está te ajudando pode estar devendo e acabar tendo o dinheiro piorado, tá? Aí você diz assim, Ronaldo, mas você falou que abaixo de 40 salários mínimos, numa conta de poupança, não pode ser penhorado. Gente, é uma diferença muito grande entre o que pode e o que efetivamente acontece. Não pode, mas de repente é penhorado. Aí você, através de um advogado, tem que explicar isso logo ao juiz para pedir o desbloqueio dessa penhora. Mas que pode? Pode. Então não adianta você dizer assim, ah, eu só tenho um imóvel, eu só tenho o meu salário, eu tenho uma poupança abaixo de 40 salários mínimos, então eu estou tranquilo. Porque a verdade não é essa. Pode acontecer. O que você deve fazer, né? Quais são os procedimentos corretos? Em primeiro lugar, é fazer uma avaliação da possibilidade de uma ação judicial. Você nunca vai ter uma certeza. Aliás, quando você está fazendo um trabalho de planejamento, de proteção, de blindagem patrimonial, você nunca tem 100% de certeza. Você minimiza ao máximo os riscos. 100% não dá para ter. Você vai fazer uma avaliação se há uma possibilidade grande de você sofrer uma ação judicial. Por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, uma dívida de empréstimo pessoal. É uma possibilidade pequena. É pouco provável que você venha responder uma ação judicial por isso. Agora, se os valores forem muito altos, se você tiver um patrimônio que seja alvo fácil, vários imóveis, objetos de arte, mais de um automóvel, enfim, aí você pode acabar respondendo uma ação por conta disso. Então, é preciso fazer uma avaliação se existe o risco da ação judicial. Depois, você tem que fazer o planejamento da blindagem. Diferente disso que eu falei aqui, né? Onde isso é feito tudo da maneira errada, você tem que fazer um planejamento efetivo, correto, para que você tenha uma certeza de que o seu patrimônio está protegido. A partir daí, você tem força para negociar. Porque o seu credor, ele pode fazer o quê? No máximo, atingir o seu patrimônio, atingir o seu dinheiro. Quando você consegue se proteger efetivamente, você passa a ter força para negociar. Aí é uma decisão sua. Vou negociar ou vou lutar aqui esperando a prestrição? Não quero pagar. É uma decisão sua, é uma coisa pessoal. Por fim, você tem que ter a certeza de que pode suportar essa luta. Porque, veja bem, ser cobrado, e quem está sendo cobrado hoje, sendo vítima da indústria da cobrança, sabe bem do que eu estou falando. Você também tem que ter uma certeza da sua emoção, do seu emocional, que você está preparado para enfrentar isso. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes que você deve ver essa questão do endividamento e das atividades que você vai fazer para fugir dele como um negócio. É um negócio. Do outro lado, tem gente interessada em um resultado. Você interessado em outro resultado. Não confunda isso com uma relação de amizade. Se o gerente do banco, se o cobrador, se a pessoa do cartão de crédito é muito simpática, isso não tira o fato de você estar diante de um negócio. E tem que agir como um negociante. Tá certo? Eu sou o Ronaldo Gottlieb e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.